Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 13 de junho de 2022, nós estamos falando aqui do Brasil e hoje nós vamos falar aí sobre uma atualização, quero trazer uma atualização da nossa série de trade de valor e eu quero mostrar como é que está indo o nosso primeiro ativo que a gente comprou aqui já tem um tempo já que nós compramos a ação da Shopee, foi a nossa primeira ação que nós investimos aí na nossa série de trade de valor foi, olha lá rapaz, 28 de outubro de 2021, já saiu o quarto trimestre de 2021 e primeiro trimestre de 2022 vamos dar uma olhada aí em como é que está indo a empresa eu até recebi um e-mail de um leitor me questionando sobre essa questão minha do trade de valor como é que eu estou me posicionando já que a bolsa está caindo bastante e tal e quando eu até comprei essa ação, ela meio que estava num, se você vier aqui em cima, em carteira, você vai ver a minha carteira mas ela meio que estava num momento ali de alta, todas as ações de tecnologia estavam num momento de alta e acabou que teve aí depois desse meio tempo a inflação alta nos Estados Unidos e aí aumento de taxa de juros, e aí teve uma redução de dinheiro no mercado, etc e tal e as ações despencaram absurdamente, tanto é que vocês podem ver os números e aí não foi uma ação específica, foi o mercado como um todo então até algumas empresas, REITs e empresas grandes aí, caíram bastante e é uma mudança aí do mercado, não sei quanto tempo vai durar isso é meio que impossível o cara prever esse tempo de duração aí mas a gente sabe aí que não vai acabar tão cedo aí, né, talvez esse próximo ano ou dois aí deve continuar nessa situação é uma boa oportunidade pra quem está comprando agora nesse momento eu que estou construindo essa carteira, é uma boa oportunidade pra isso a minha rentabilidade está muito feia aqui, ó, 78% de queda isso porque eu entrei nela num momento um pouco ruim, né então não sabemos se esse momento agora é o fundo do poço e depois vai voltar a subir mas enfim, de modo geral, a gente sempre pode achar que tem um calabouço ali no porão, né então pode cair um pouco mais, né mas vamos dar uma olhada pra ver, né porque o problema é que muita gente faz o trade de valor, né que é o nome da nossa série, é o que a gente está fazendo aqui, né e o cara às vezes acaba se confundindo com o trader, né então meio que o trade de valor ele faz uma análise fundamentalista daquela empresa e ele compra por causa dessa análise e ele tem que vender também por causa dessa análise você não pode comprar uma análise fundamentalista e vender por causa da cotação da empresa então você está fazendo um trader grafista lá aqueles caras que analisam lá, aquelas métricas lá do gráfico, etc eu manjo, eu não conheço, não domino essa área, então nem me arrisco então você não pode embolar o que você está fazendo que é um grande erro aí da maioria das pessoas que elas costumam cometer na bolsa de valores e eu vejo muita gente cometendo isso, não só no trade de valor mas o cara às vezes vai investir no longo prazo ele compra fundamento e vende pela cotação então às vezes até porque subiu muito ou às vezes porque caiu muito, não importa você tem que comprar e vender pelo mesmo motivo se você comprou pelo fundamento, você vai ter que vender porque a empresa teve os fundamentos deteriorados ou você às vezes chegou num pico ali de fundamento pra você que é a sua métrica ali e você vai vender e aí você às vezes, muitas vezes eu vejo até o pessoal se confundindo um pouco com isso eu não gosto muito de colocar stop porque por exemplo, numa hora dessa aqui o maluco tinha sido estopado na Shopee mas eu não gosto muito de colocar stop na cotação eu coloco um stop pra mim nos fundamentos meu stop é os fundamentos eu me baseio, me balizo todo pelos fundamentos se o fundamento da Shopee cair, despencar e aí eu vou pegar e vou vender ela mesmo com esse prejuízo de 78% eu penso dessa maneira então, vamos dar uma olhadinha então no que interessa que são os fundamentos dela será que a Shopee caiu? será que a Shopee e os números dela despencaram? tá bem abaixo do que tava antes vamos dar uma analisada aqui nossa ideia nesse vídeo é tentar chegar nessa conclusão e vamos ver, né? o que vai ser mas, caso não tenha isso aqui é uma boa oportunidade pro cara que tá comprando que é o momento que eu tô fazendo eu tô construindo eu tenho várias carteiras aqui se você for ver, tem uma carteira pública minha na bolsa de Nova York de empresas uma carteira pública de REACHs e tenho essa carteira de trade valor além de ter outras duas carteiras privadas pra quem é assinante aqui do blog que é a Top PIX de REACH e Top PIX de estoque é onde eu tô direcionando a maior parte do meu dinheiro nessas duas carteiras aqui e na minha carteira de trade valor que é onde eu tô juntando a grana aí pra comprar o meu Porsche, meu amigo é isso mesmo eu vou sair de um Fit Uno e comprar um Porsche a ideia desse trade valor é que eu falo pro pessoal galera, você vai fazer um trade valor você tem que ter um objetivo não pode fazer um trade valor sem um objetivo então você tem que ter uma meta ali mesmo que seja uma meta que, tipo, é fictícia mas você tem que colocar um objetivo ali pra você alcançar aquele negócio então eu coloquei ali na minha cabeça que eu quero comprar um Porsche não que necessariamente quer dizer que quando eu chegar no final da série eu vou comprar um Porsche pode ser que eu até compro que eu sempre falo pro pessoal mas vai depender muito da minha situação no momento lá mas a minha meta é isso ter a grana pra comprar um Porsche esse é o meu target e hoje eu tenho realmente, hoje não é zoeira eu tenho um Fit Uno eu ando com um Fit Uno pra baixo pra cima e e eu quero sair desse Fit Uno e chegar no Porsche então vamos ver como é que vai ser esse desenrolar aí da parada beleza? então vamos dar uma olhada aqui na nossa primeira ação que a gente comprou foi essa Shopee compramos ela lá em outubro de 2021 já saiu alguns trimestres aí desde então, né? temos o quarto trimestre o primeiro trimestre vamos dar uma acompanhada nisso pra poder ver primeiro passo que a gente vai fazer vamos dar uma olhada lá nos releases dessa menina, né? vamos pegar aqui, ó os releases de resultado vamos direto na apresentação porque a gente já fez uma análise, né? quando eu geralmente compro a ação aqui, né? nessa série de Trader de Valor eu faço uma análise fundamentalista dela, né? então eu venho aqui e tem um vídeo aqui que eu já fiz essa análise a fundo da empresa, né? dou uma olhada nos números na dívida dou uma olhada na taxa de crescimento vejo o case de negócio se é um case sustentável a longo prazo mas depois quando você vai fazendo a manutenção dessa carteira o principal indicador que eu olho é a geração de receita porque quando você tá numa ação que é estilo essas daqui de cima aqui, ó que são as ações aí mais focadas em dividendos e nessa parte o investidor ele vai tá olhando o lucro ele vai tá querendo que o lucro suba o lucro tem que tá subindo sempre mas essas ações aqui de baixo elas não distribuem dividendos elas são umas ações de crescimento elas querem crescer crescer a qualquer custo então elas reinvestem tudo que ela ganha e é importante que esse reinvestimento gere mais receita gere mais dinheiro mais fluxo de caixa ali pra empresa então você tem que olhar principalmente nesses caras é o crescimento da receita deles eles ainda não são uma empresa madura como essas daqui de cima que já tem já um uma taxa de crescimento meio que estabilizada e aí elas vão começar a distribuir o lucro elas são uma empresa geralmente assim com grau de maturidade bem baixo e aí ela tá buscando o crescimento nesse mercado e é certo o que elas estão fazendo não é errado ela tem que tá reinvestindo tudo ali pra aumentar a receita então o principal indicador que você tem que olhar no acompanhamento delas é se ela tá crescendo o caixa dela ela tem que tá faturando mais do que faturou o ano passado é isso que os investidores vão olhar óbvio que agora nós estamos num momento que é atípico com a questão da inflação aumento de taxa de juros pouco dinheiro no mercado os investidores estão com medo do que vai vir e aí eles estão com o comportamento um pouco fora mas quando o mercado voltar teve um dia sozinho que a Shopee cresceu 25% então tipo assim quando o mercado voltar ao seu normal essas ações vão dar uma estilingada pra cima e vão voltar aos seus patamares anteriores claro se a empresa mantiver uma taxa de crescimento como tava antes se a empresa caiu ela vai ter problemas entendeu então a gente tem que ver se essa taxa de crescimento dela tá saudável ok e o principal indicador é essa questão da receita tá galera então vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro trimestre de 2022 que foi o último trimestre aí da Shopee olha só se vocês forem ver ela teve um crescimento de 64% de um trimestre para o outro você não pode comparar o trimestre anterior você tem que comparar o trimestre primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2021 beleza isso aí também é importante mas ela teve um crescimento de 64% aí nas suas receitas então é que o que você vê aqui o que mais esses investidores procuram é esse cara aqui receita a primeira parada que ela jogou aqui na cara da gente olha aí meu crescimento 64% e aí tem outras paradas tem outras análises que você vai tendo uma olhada você vai vendo às vezes o número de 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 vendas número de vendas que foi crescendo ou não e tal aqui você tem o número de ordens em bilhões ela tinha 1.1 bilhão antes e agora está com 1.9 bilhão quase que dobrou 71% de crescimento de ordens de um ano para o outro já esse segmento de digital entertainment que é a parte de games dele deu uma queda de 5% mas ok é uma parte importante a gente vê aqui que tipo 615 milhões de usuários então mas deu uma queda no número de usuários isso aqui é preocupante mas não é a maior geradora de receita dela apesar de ser uma parte importante mas não é a maior a parte financeira cresceu 78% também é uma parte pequena não importaria muito para a gente a questão da lucratividade não importa muito para a gente dar uma olhada nisso mas o nosso foco aqui é esse camarada aqui esse cara cresceu a Shopee continuou crescendo cresceu 64% era isso que ela crescia antes está nesses patamares ou às vezes de repente a Shopee cresceu 300% e agora passou a crescer 60% tipo ela está 300% tem mais de um ano de crescimento e cresceu 60% significa que ela teve uma queda muito grande aí seria ruim mas vamos dar uma olhada nesses números como tem um site que eu até anuncio aqui para o pessoal aqui se você for ver aqui no meu blog na parte lateral você vai ver que tem aqui utilitários a gente tem aqui esse camarada aqui que é o Estmais Estmais ele é um site muito bom que principalmente para quem está fazendo trade de valor você consegue ir mensurando é como se você estivesse fazendo uma previsão do próximo resultado para ver se você está calibrado com a empresa mesmo e aí eu gosto dele porque ele meio que de forma simples e prática ele mostra aqui para a gente como é que está indo a taxa de crescimento da receita dele que é o que mais importa para mim ao longo do tempo ele vai mostrar aqui a receita e o quanto que cresceu eu não preciso analisar muitos anos para trás entendeu essas empresas elas têm uma volatividade muito alta então você pega aí mais ou menos um ano dois anos já é o suficiente vamos dar uma olhada aqui 64% de crescimento agora nesse trimestre e 106% no quarto trimestre cara tipo se você for comparar com o quarto trimestre de 2020 foi 72% de crescimento então deu uma melhora se você comparar com o primeiro trimestre de 2021 olha só 93% e agora cresceu um pouco menos mas ainda assim 64% não é uma taxa ruim está dentro do patamar dela aí que crescia entre 70 tem até um crescimento aqui ó de 59% e praticamente quase 60% no terceiro trimestre até os mais de 100% então ela está aí crescendo bem né está com uma boa taxa de crescimento e você também não pode olhar só essa questão dessa taxa de crescimento você também tem que observar os seus pares cara olha só vamos dar uma olhadinha aqui quem que são os concorrentes da Shopee como que está crescendo esses concorrentes vamos pegar o Alibaba por exemplo será que o Alibaba cresceu 60% ó vamos dar uma olhada aqui ó Alibaba teve uma não aqui é lucro né vamos olhar a receita do Alibaba cresceu 6% só o Alibaba o Alibaba é um cara muito próximo do Shopee eles vendem a mesma coisa são até da mesma região praticamente ali né então olha só o crescimento da Shopee próximo do Alibaba ó 64% que a Shopee cresceu e o Alibaba cresceu 6% foi bem menor a taxa de crescimento da Shopee vamos pegar um outro cara aqui ebay por exemplo ebay também é um cara que é parecido com a Shopee é um e-commerce muito próximo ó olha só esquece o lucro que essas empresas não vão dar lucro ih rapaz a situação do ebay tá feia já tem alguns isso daqui estaria me preocupando por exemplo imagina que o ebay tivesse despencado a cotação dele igual a Shopee e tivesse acontecido isso ó 7% de queda 4% de queda 9,18 aí eu teria vendido aí eu venderia a Shopee se tivesse numa situação dessa só que não é o caso a empresa tá crescendo 64% meu amigo e a cotação dela despencou 78 pra você que tá vendo isso aqui agora é uma ótima opção pra quem tá querendo comprar vamos dizer assim né tipo eu vou até meio que reforçar o meu aporte esse mês a gente todo mês inclusive vou até acabar esse vídeo aqui vou fazer outro vídeo de eu comprando mais uma ação pra nossa carteira aqui da da trade de valor a gente usa até uma corretora parceira nossa que é a Evon eu tô fazendo as operações por lá é uma corretora americana né mas feita por brasileiro e para brasileiros né então tem tem todo home broker ali em português é um bom começo ali pra você começar a investir na bolsa americana você que tá pensando em abrir sua conta e tal começar seus investimentos a Evon vai te dar um bom suporte nisso porque os caras lá falam português né como a gente então a gente vê aí uma queda de 18% aí no ebay né vamos duplicando aqui que a gente senão a gente vai perdendo deixa eu pegar e puxar o Alibaba aqui só pra gente ir acompanhando e ter uma noção aqui eu faço um negócio que tudo ao vivo mesmo no improviso vamos dar uma olhada em outro camarada aqui ó vamos pegar a Amazon vamos ver como é que foi a situação da Amazon ok a Amazon ela ela tem outras coisas aí junto né e tal tem a parte de nuvem etc e tal mas só pra gente ter uma ideia aí de como é que tá a situação da Amazon bom a Amazon teve um crescimento de 7% foi ali ó parecido com o Alibaba né foi mais ou menos ali próximo do Alibaba até agora o cara que tá pior aqui é o ebay né com queda de 18% aqui ó a situação cara acionista do ebay meu amigo você já tinha que ter pro lado fora dessa dessa barca afundando aí então a Amazon tá aí com crescimento de 7% tá ali próximo do Alibaba mas ainda bem distante da Shopee que tá com 64% não esquece no crescimento da Shopee né cara poderia puxar aqui o Walmart né mas o Walmart eu até falei dele agora recentemente né vamos dar uma subida aqui ó que eu acho que a gente tem aqui ó falando dele aqui ó nesse novo recorde de receita não eu escrevi o post mas ainda não publiquei mas vai sair esse post aí mas deixa eu ver se eu consigo achar aqui ó vamos ver aqui posts é porque ainda deve sair ainda por essa semana aí ó preview ó o Walmart ó ele teve um crescimento aí de 1% no e-commerce ó e o e-commerce cresceu dele 1% cara é muito pouco se você for comparar com o resultado aí da Amazon que teve 7% 6% então não tô pegando o Walmart como um todo aqui porque o Walmart como um todo ele vende até outras paradas né ó o mercado americano cresceu 3% mas o Walmart ele tem muita loja física né então é não dá pra gente meio que se posicionar por ele mas pegando só a parte de e-commerce dele foi 1% de crescimento muito pouco mas vamos pegar um outro cara aqui também que é da nossa terra aqui ó mercado livre ó Melly mercado livre deixa eu ver se a gente acha aqui ó mercado livre olha os argentinos aí vamos ver como é que tá o crescimento da receita olha lá ó opa esse cara aqui tá bem próximo da Shopee cara olha 63% de crescimento opa acabei ficando um negócio aqui errado 63% de crescimento do mercado livre tá ali próximo ali do que é a Shopee então tá na faixa ali mais ou menos se a gente for comparar que ele teve 111 o ano passado e deu uma queda muito grande do ano passado do primeiro trimestre de 2021 pra cá foi 63% vamos dar uma olhada aqui vamos botar ele aqui do lado da Shopee vamos dar uma olhada na Shopee o ano passado foi de 93% para 64% a queda foi bem menor do que a do mercado livre mas o mercado livre não tá ruim nesse páreo aqui não tá eu vou colocar aí pra vocês ó que talvez aí ó estaria mais ou menos assim né esse aqui teve 7% né esse camarada aqui teve quanto? 6% né se eu não me engano de crescimento nossa esse cara aqui despencou de 43% pra 6% né cara foi muito forte a queda então vamos colocar aqui ó a Amazon teve um teve também uma queda muito grande de 44% pra 7% então você vê que tá uma tá numa tendência de queda pra todo mundo do setor então mas ainda assim é o o pessoal da da Shopee teve teve indicadores bem maiores do que a concorrência cara basicamente eu eu meu e-commerce agora as coisas de e-commerce que eu tenho comprado eu tenho comprado tudo pela Shopee porque o preço tá sendo muito mais barato do que todos os outros concorrentes até do que o mercado livre cara eu comprava às vezes bastante coisa no mercado livre quando eu não acho alguma coisa na Shopee às vezes eu tento procurar no mercado livre e acabo comprando por lá mas o frete do mercado livre é doído cara é muito alto o frete no mercado livre a Shopee tem um frete muito bom mas assim de modo geral não dá pra gente se basear no mercado brasileiro só né mas esses dois caras aqui eles são muito fortes aqui na nossa região entendeu são bem são bons parâmetros pra gente ver como é que tá a situação da nossa região comparado com as demais às vezes de repente esses caras até tiveram um crescimento forte na nossa região mas a Shopee também ela tem ela tem vários países não é só no Brasil mas de modo geral a gente vê que a Shopee tá com uma presença muito boa no mercado a nível de crescimento e espero que continue esse crescimento enquanto continuar essa taxa de crescimento a gente vai continuar sócio acho que mais ou menos essa ideia aqui do vídeo é transmitir esse pensamento pra vocês o que você tem que analisar quando você tá investindo numa empresa focado no trade de valor cara você tem que analisar os fundamentos você não entrou na empresa pelos fundamentos você só pode sair da empresa pelos fundamentos os fundamentos caíram da empresa a empresa deixou de ser boa nos fundamentos beleza você vai lá e vende se não você continuou com ela foi aquilo que eu já falei nesse vídeo então siga o sócio aí da Shopee e pra corroborar vou até aumentar o aporte eu não ia nem fazer aporte neles esse mês mas como a coisa tá indo muito bem a gente vai até fazer um aporte comparado com a concorrência que tá crescendo 6, 7% os caras tão com 60 e poucos por cento de crescimento tão surfando muito bem nesse e-commerce aí e a gente vai colocar grana de novo nesses camaradas eu devo estar colocando mais uma ação nova aí na nossa lista aqui e vou comprar mais um pouquinho de Shopee tudo isso lá na Evano parceira nossa dá uma olhada lá na corretora também abre a conta aqui pelo nosso link pra você dar uma força pra gente e é isso galera espero que vocês estejam gostando dessa série é uma série um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui no blog só pra dar uma movimentada aí pra gente brincar um pouquinho mas vamos acompanhando aí vai se inscreve aí no canal deixa um like aí se você tá curtindo pra ajudar a gente aí nesse nosso canal aí e é isso pessoal um abraço e até a próxima valeu